Sabe esse livro aqui? E se eu fosse puta, ele pode ser seu Autografado por apenas 5 reais E você ainda contribui para a realização Da Primavera Bissexual em São Paulo Um evento que vai mobilizar a cidade 11 mesas para discutir Bissexualidade em vários aspectos Clique nesse link e descubra Como fazer a sua contribuição E obter esse livro aqui Seu marido gosta Carinha de boneca E uma piroca bem grossa